O deputado Rodrigo Delmasso entrou na luta pela reestruturação das carreiras do Bombeiros e da Polícia Militar. Nesta semana, se reuniu com representantes das duas corporações e garantiu que também vai cobrar mudanças do Código de Ética dos Militares. Delmasso também realizou audiência pública para discutir a regularização das áreas ocupadas por igrejas. Como a igreja não faz mal para ninguém, temos trabalhado através das igrejas para restituir família. Nas ruas, Rodrigo Delmasso ouviu reivindicações diferentes do Gama e de Ceilândia. O deputado apresentou ainda um projeto de lei que cria o cadastro de veículos aéreos não tripulados, os chamados drones. Com o avanço da tecnologia, esses equipamentos têm sido usados para captar imagens e até para fazer entregas. Mas oferece riscos e precisa ser acompanhado pelo poder público. O cadastro vai ajudar neste trabalho. Quer saber mais? Acesse rodrigodelmasso.com.br. Até a próxima!